Se você quiser ser livre, se você quiser ser soberano sobre o seu dinheiro, sobre o dinheiro que você vai deixar, sobre o seu legado na vida, você dá uma olhada lá. Se você quiser continuar sendo escravo pela própria natureza, você também pode continuar, né? Eu não posso salvar ninguém. A única coisa que eu posso fazer é evangelizar e dizer a verdade. Vai ouvir quem quiser, né? O Lago de Fogo é público, gratuito e de qualidade. Se você continuar na inércia, você vai ser destruído. Você vai ser destruído financeiramente, você vai ser destruído fisicamente, você vai ser destruído espiritualmente, se você deixar, né? Qual que é a sua interpretação do Lago de Fogo? A destruição. Parábola? A destruição. Lembra daquele filme Nefares, o cara pergunta o inferno. É um lugar, um estado de espírito ou mental? O cara diz tudo. Perfeito. É isso, você pode... Eu concordo. A dor é física ou mental? Tudo. Pode ser física, pode ser mental, pode ser os dois, não é isso? Espiritual também. E pra você estar bem em um aspecto, você estando bem em um aspecto facilita muito, você está menos demais, não é isso? 100%, é isso. Perfeito. Se você se salva financeiramente, você reduz seu estresse, é muito mais fácil você estar fisicamente, você aceitar a verdade das coisas, a natureza das coisas, você vai se aborrecer menos, se estressar menos, não é isso? Você aceitar Deus, você vai parar de dar bunda, pegar doença venérea, não é isso? Você vai parar de fazer merda, perder dinheiro com vícios, com merda, não é isso? Não é? É isso mesmo, você vai aceitar a verdade, mas tem mais saúde, o quê? Mas eu tenho uma teoria, cara. Sim. Importante. Eu não sei se o inferno é tão ruim assim. Ixi, velho. Eu também não sei, mas talvez você vai deixar desistir. Vamos lá, o que tem no céu? Arpa. Um bagulho, uma escada de ouro, o que eu vou fazer com a escada de ouro? Aquela velhinha da Universal, chata pra caralho, que fica pedindo teu nome pra botar na verdade. Mas aonde que você viu que tem isso no céu? Não sei, a minha ideia de céu. Jabuticaba. O inferno, vai estar, saca a pagodinha, aquela menina que a gente gosta, tocando sambinha. A beissola vai estar. Um boazinho mais quente, sol, cervejinha. Vai ter only fans do inferno. Vai ter a beissola, tu não quer ir lá ver a beissola? Não faço questão não, velho. Ele pagaria pra não comer ela. Você pagaria quanto pra beijar a beissola? Eu pego essas meninas não. Você pagaria quanto pra não beijar ela então? É só ficar longe, né? Tu pagaria, tu pagaria também. Dá pra não beijar de graça. Não, mas eu já paguei pra um cara parar de tocar no restaurante. Aqueles carinha chato pra caralho que sai do sofá, né? Deu 50 conto pra ele e ele saiu. Vai embora, suma daqui. Se eu te der 50 conto, você toca em outro restaurante e ele saiu. Saiu barato ainda o preço. Saiu, pô. 50 conto pra paz. Ó, tem bastante pergunta aqui. Vamos acelerar então. Seleciona só pelo valor, Miguel. Igual o Bitcoin, né? Isso tem prioridade quem paga mais, né? Prioridade quem paga mais aí. Prioridade quem paga mais. É prestigiar pra contar 50 conto, 30 conto e ler a pergunta com reais é sacanagem, né? Não, tem que ser 50 conto pra cima. Tem pergunta pra caralho. Eu vou selecionar as que pagaram mais e as melhores também que eu achar aqui. Não, é acima de 50, caralho? Acima de 50. O critério é acima de 50. Mas vocês avisaram que era acima de 50? Tá avisado, galera. Acima de 50. Não, mas eu tô falando que tem bastante mesmo, entendeu? De 50 pra cima ainda tem bastante. Entendi. Olha só, temos aqui o Pedro Alvarenga. Ele mandou vir, então eu vou acompanhando aqui. Posso deixar o recado? A galera dos cortes só pode fazer corte depois de 48 horas, como é isso? Isso, isso. Galera dos cortes pra liberar tudo pra vocês, mas espera a gente dar um episódio e mais 48 horas. Só isso. Pronto, pode fazer corte dessa porra. Eu vou olhar as mais caras primeiro. Mas só depois de que dia? 48 horas. 48 horas a porra não tá terminando, é isso? É isso. Vai ter muito corte pros caras aproveitar. Vai entregar tudo pra galera, então. Bom, vou entregar tudo. Lá ele... Temos aqui o Elon Musk que tava assumido, ele apareceu. É o cara que... Ele mandou 500, então. Caralho. Ele falou assim, conheci um moleque que todo mundo gostava, mas odiava também. Era um cara meio doido na forma de falar. Mas o filho da puta sempre estudou computação e comprou Bitcoin. Ele também depois leu o livro do Red Pill. Assume teu lado na direita, vamos lutar contra o sistema e eu estou empenhado há 10 anos. O PT te roubou. Foi muito mais do que o Bolsonaro te fez mal. Tá. Deu a ideia que parece que ele conhece o teu... Foi o Elon Musk? É. Não entendi o comentário. Bolsonaro. Pior que o PT, né? Pior que o Lula. Pior que o Lula. Quem é inferior moralmente? O cara que diz que é seu inimigo ou o cara que diz que é seu amigo e come sua mulher e te envenena? Com certeza o cara que diz que é meu amigo. Esse é o inimigo que dá um tiro em sua cara se você for na área dele. Ele está sendo homem, né? Ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele está fazendo o que ele diz que quer fazer, né? É. Pois é. O maior estimulador à liberdade nesse país foi Dilma Rousseff. Quem estimulou mais o desinvestimento nesse país que é Dilma? É o que o Lula vai fazer agora, né? Beleza. Vamos então aqui para a Luciana. Luciana, Luciana. Beleza, deixa eu achar aqui. Nos próximos anos eu acho que o Lula vai ser um grande divulgador de Bitcoin, não vai não? O Lula proibir acabar com o Uber. Vai acontecer o quê? Alguém não vai botar um aplicativo no exterior recebendo com o Gateway? Na hora que proibir ele no exterior o cara não vai botar com o Arcade City na nuvem? Como é que ele vai impedir um site na nuvem de receber e pagar em Bitcoin? Vai sair prendendo as pessoas que deram carona para o outro? Hein? Cara, eu nem pra você não é real. O quê? Tem lugar que não tem isso. O Barcelona mesmo é um que não roda, velho. Os caras param a carro, param tudo, foda-se. Dá um jeito dele. O Estado tem o uso da força, né? Pois é, vamos ver se ele vai realmente impedir. Pagar você consegue. Agora se você vai em Barcelona, você não anda de Uber. Você não anda de táxi. Não funciona, vale a pena. Os caras taxaram tanto a parada. Pois é. Não tem como. Na hora que eles taxarem tanto vai valer a pena alguém fazer um aplicativo fora do país que vai ter pontos de encontro que o cara não vai parar em um lugar que o cara nem percebeu. O cara vai entrar com a pessoa dentro de shopping e tudo mais, não é isso? Não tem como é o nome Blablacá, não sei o que. Existe Blablacá aqui? Existe. Isso aqui é totalmente legal porque é um transporte intermunicipal, não sei o que lá, que não tem regulação nenhuma disso. Teria ser autorizado. Como é que o cara impede isso? O cara marca em qualquer lugar, não é isso? É verdade. Você usava isso há muitos anos atrás, cara. Você chamava coventuagem. Mas como é que o cara sabe que o cara é do Blablacá, que não é isso, que a carona não é remunerada, não é? É crime dar carona? Eu não posso parar para dar carona a alguém? Como é que o cara vai impedir isso? Perfeito. Temos aqui então a Luciana. Compre em Bitcoin. Me foi apresentado pelo meu marido. Casem e respeitem seu cônjuge. Tenham filhos. E primeiramente, temam a Deus. Observação pestana. Vai buscar Jesus. Pestana acabou de falar que o céu não é para ele, basicamente. Pestana não, pestaninha. Pestaninha, exato. Eu acredito que... Como é que chama? Beijo, Lu. Que a proibição da poligamia é para as mulheres. Isso, para mim, é muito claro na história de Davi e de Salomão. Mas, tipo, tudo na vida tem fatores positivos e negativos, não é isso? Não entendi. Tudo na vida tem trade office, não é isso? Tem um custo e tem um benefício. E a maioria dos casos na Bíblia, que o cara tem um monte de esposa, isso dá problema ou não? Dá. Os muçulmanos, inclusive, que a gente comentou, veio da poligamia que ele disse que não fizesse. Que desobidável é desobediência de bênção, não é isso? Davi não se fodeu por isso, Salomão não se fodeu por isso. Se fodeu muito. Ah, então você é contra a poligamia? Não, eu digo que tem custo. Isso é uma coisa de alto custo. Inclusive, não tem na carta dos romanos lá que o ideal é não casar? Tem. O ideal é não casar, não é isso? Paulo, né? O ideal é não casar. Se você quer realmente se dedicar a Deus, o ideal é não casar, não é isso? Mas o cara que não casa faz o quê? Vira amigual, porra. Pode se dedicar ao padre e dedicar integralmente a Deus a sua vida. Se dedicar ao Bitcoin. Jesus fez. Imitar o exemplo de Jesus. Só que você tem que respeitar a sua verdadeira vocação. Se você não respeitar a sua natureza, você não está respeitando a verdade, que é Deus, não é isso? O desejo de Deus. Tem pessoas que têm vocação para ser mãe, para ser pai? Ou não? Pessoas que não. Tem gente que não. Tem gente que não. Você tem sucesso na vida, em qualquer aspecto da vida, se você respeitar a sua verdadeira vocação. Tem gente que ganha dinheiro fazendo qualquer merda que você imaginar. O cara tem que ser bom naquilo, não é isso? Ou pelo menos vender o negócio, não é? Tipo a Bessola. Não sei, eu faço a mínima ideia, eu nunca vivo. Ela é boa em vender. O que ela faz, eu não sei. Eu nem sei se é verdade, eu duvido muito que seja verdade aquilo ali. Vou te mandar de presente lá umas fotos. Não precisa não, vai na moral. Eu pago para você não mandar as fotos. Ah é? Rapaz, eu vou lhe contar um... Pode pagar o Bitcoin? Rapaz, eu vou lhe contar um que foi interessante quando eu fui morar na Alemanha. Quando eu fui morar na Alemanha, eu morei com uma mulher, uma senhora de idade, que lembrava do pai dela voltando da Segunda Guerra Mundial, para você entender a idade dela. Ela não era baby boomer, ela era da geração anterior baby boomers. Era uma pessoa que vivia bem e tal, mas queria companhia masculina em casa, nunca deixava nenhuma mulher lá. Aí na primeira semana que eu cheguei lá, ela veio com um roupão, aquela de toalha, perguntou assim, eu posso me sentar com você? Eu ia dizer não. Aí ao invés de sentar do meu lado, sentou no meu colo, não é isso? Não é isso? Não sei, porra, você que tá falando. Uma avó, senhora, sentou no seu colo. Tipo assim, ela não tinha nem idade de minha mãe, né? Isso era tipo para ser mãe de minha mãe, né? Aí, nossa, calma. Aí, ela disse assim, eu tirei umas fotos, eu posso mostrar umas fotos especiais para você? Você ia dizer o que numa situação dessa? Ela já estava sentando no meu colo? O mostre, não é isso? Minha honra. Aí você falou pela minha honra. Mostra aí. Aí começou, ela tinha girado um book erótico, uma mulher de mais de 70 anos, uma mulher loura, de olho azul e tal. Ela já foi uma mulher muito bonita, não é isso? Mas, porra, mulher de 40 e poucos anos, não é isso? Aí eu disse assim, a senhora é uma mulher maravilhosa. Se a senhora tivesse 17 anos, eu casaria com a senhora, né? Se a senhora tivesse até uns 20 e poucos anos, eu namoraria com a senhora. Se a senhora tivesse uns 30 e poucos anos, eu até transaria com a senhora. Ela já fechou a cara e levantou, não é isso? Não foi educado? Foi, foi. Não foi um desdelicado de dizer que não é isso? A mulher tem idade pra ser sua avó. Eu ia avançar até onde ela quisesse, não é isso ou não? No 30 ela já entendeu e já se explicou, não é isso ou não? Você conseguiu o que ela queria, o que você queria foi ela sair do seu colo, pelo menos. Não, ela nunca mais me abordou sexualmente, né? A gente foi um amigo. Agora, ela tinha uma estratégia muito interessante. Mas nem pagando. Ela pesquisava os países que tinham poligamia e que era proibido a prostituição e ia lá. Diz que a Gadi, no Marrocos, era o point que ela chegava lá, que diz que a Gadi é o lugar que tem 10, 20% dos caras que tem 5 esposas, não é isso? Como 20% dos homens tem 5 esposas, sobra quantas pros outros? Pros outros, às vezes não sobra nada. Rapaz, ela chegava em qualquer café, em qualquer bar, tinha 5 querendo pagar a conta dela e botar dentro do carro. Prostituta era proibido, matava, não é isso? Diz que ela fazia festa em Gadi. Ela não gastava o dinheiro que fosse pra ir pra lá, mas ela dá um real na mão do cara. Ela se sentia humilhada como mulher. Como a mentalidade da mulher, né? Como ela quer tirar do cara, ela quer que o cara... Ela gasta uma fortuna pra estar ali, mas quem tem que pagar a conta é o cara. Quem tem que botar dentro do carro é o jato. Na hora ali, sim, sim, sim. Mas você acha que o cara... Quando sai do bolso do homem, quando sai do bolso do homem... Quando ela sentir mulher, o cara tem que pagar pra comer ela, não é isso ou não? Ela tem que pagar, é isso mesmo. Essa experiência comigo me marcou brutalmente da mentalidade de uma mulher. E não é uma modernete, é uma mulher que nasceu... Tipo, que viveu a Segunda Guerra Mundial, pô. Que se fosse viva hoje, que tem 90 anos, não é isso ou não? Mas você acha que quem paga a conta? Quem tem que pagar a conta? Rapaz, se o cara tá realmente disposto a comer uma mulher de, sei lá, que idade... Acho que o cara não dá nada pra pagar um café, não é isso, pra mulher, né? Hein? Eu acho que é obrigação, cara. É, depende. Depende da situação. Você vai na cabeça da criança, cara aí. Depende da situação. Depende da situação. Me conta. Não tem gigolô? Não tem? Existe isso ou não? Tem gigolô ou não tem? É, se for a sua esposa, se for a sua mulher, se você estiver num casamento verdadeiro, é seu dever prover e proteger. Eu chamei uma gata pra você. Se você não tiver condição de proteger e prover, você não deve ejacular dentro da mulher. Por isso que o homem dos 20 aos 30, ele não pode pensar em namorar. Você não deve comer quem você não quer engravidar. Me ensinaram que era pra comer todo mundo, isso é mentira. Camisinha é pecado, é luxúria. Você não deve comer quem você não quer engravidar, não é isso? É isso aí. Cara, levou muito tempo. É isso aí, velho. É isso aí. Vai, eu, Zeca, pagodinha, beçola e vamos embora. Pera, você comia Zeca, pagodinho que você falou ou não? Não, mas eu uso camisinha, né? Você comia Zeca, pagodinho? Não, vai eu, Zeca, pagodinho e a beçola pra enfiar, né? Ah, entendi. Eu vou no Zeca, pagodinho e na beçola, né? Ele ia na beçola, o som do Zeca, pagodinho, basicamente. É isso. Aí você forçou. Porra, você já tá no inferno, já abraçou o capeta, caralho. Vamos pra próxima da Luciana. Ela mandou cenzão de novo. 20% em Bitcoin a princípio. Não vai matar ninguém, ok. O risco é válido. Você viu o cash and carry? 16% em dólar tá ruim? Tá quanto agora aí? Vamos ver. Daddybeat.com, bote aí. Parabéns pela live. Observação, concordo, a nossa vida é muito fácil mesmo. Mulher hoje em dia se dá mal porque só tem basculho nos 100 princípios. Esse cérebro merecem. Aqui se planta, aqui se colhe. Qual que é o nome? Tá certo, então. Daddybeat. Daddy de pai? Mandou a Redpill. R-I. Vamos para os demais superchats da galera aqui agora? Achei. Temos alguém aqui que mandou um tal de Renato Trezoitão oficial. Deve ser algum canal que faz corte seu? Rapaz, tem um montão, velho. Tem vários oficiais. Então, porra. É oficial? Tem vários. Eu falei que isso aqui é o... Entendi, ó. Acompanhe nosso canal de cortes oficial do Renato Trezoitão. Todas as lives serão postadas lá. Minha honra. Você não sabe quem que é o dono desse aqui? Nem conhece. Faça a mínima ideia. Às vezes o cara ganha 3 mil, ganha 2 mil, ganha 1 mil, não sei o que. Deve ter menino aí ganhando 5 ou 6 pau, porque o cara monetiza no TikTok, monetiza no Kuai, monetiza no YouTube. Não mostra o rosto. É afiliado. O cara às vezes ganha mais afiliado do que... Os caras agora querem dobrar o afiliado dos caras. Querem de 10 a 15, agora vai ser 15 a 30, não é isso?